O agricultor de 52 anos teve alta nesta segunda-feira, depois de ser internado novamente no Hospital de Doenças Tropicais, na Tamportela. Dessa vez, o motivo era a realização de um segundo exame, decisivo, para testar se de fato trata-se de um caso de febre do nilo ocidental. Pode vir a ser o primeiro detectado em humano no Brasil. No início, o paciente apresentava febre alta, dores de cabeça, diarreia, convulsões, meningite e fraqueza muscular. A doença transmitida por aves migratórias infectadas atinge o sistema nervoso. O piauiense ficou com sequelas. O neurologista que atendeu o agricultor diz que é um sério comprometimento muscular, mas que há esperança de reverter o quadro. Ele não está paralítico no sentido real da palavra. Ele tem movimentação dos membros, tanto dos braços, ele consegue inclusive se alimentar com os próprios braços, e tem movimentação das pernas, principalmente quando deitado. A gente tem expectativa de com a fisioterapia e a reabilitação que vai ser instituída, ele ainda alcance graus melhores, maiores ainda de melhor. O primeiro exame deu positivo para o arbovírus, que faz parte de um grupo que contempla a febre do nilo, mas também uma série de outras doenças, como a dengue, por exemplo. O resultado do segundo exame deve sair na próxima semana. Enquanto isso, a Secretaria Estadual da Saúde e o próprio Ministério da Saúde estão adotando providências para se certificarem de que outras pessoas não foram atingidas. Coletas de sangue de animais e de pessoas próximas ao agricultor já foram realizadas. O médico não descarta a possibilidade de ser um caso de febre do nilo, mas esclarece que as probabilidades são baixas. Nos locais em que já existe a circulação do vírus, conhecidamente, já é uma doença, digamos assim, até que corriqueira nesses locais, como aqui nós temos a dengue, que a gente já tem familiaridade. Nesses locais, um paciente só, entre cada 100 e 150, é que desenvolve manifestações neurológicas. A diretora de Vigilância e Atenção à Saúde explica que o monitoramento continua no município de Aroeiras do Itaim, a 332 quilômetros da capital, e orienta a população sobre medidas preventivas contra a doença. O reservatório dessa doença são as aves, então nós estamos já procurando e vamos continuar nessa, de ver se há mortandade de aves na região, porque isso já pode ser um sinal. Coletar material desses animais para verificar se estão infectados ou não, observar a mortandade de outros animais também, como cavalos, éguas, outros, né? E, além disso, aí está também observando se outras pessoas não aparecem com sintomatologia mais ou menos semelhante.